É debaixo de muita chuva que mais de 650 participantes vão percorrer os caminhos de Arcos de Alvês, neste que já é o maior passeio de motos de todo o terreno da Europa. O Arcos de Alvês é uma imagem de marca aqui já de Arcos de Alvês. Como vocês podem comprovar, as condições climatéricas não são as mais favoráveis e temos neste momento já 650 inscrições realizadas. Ainda não atingimos o número do ano passado, foram 720, mas se tivermos em conta as condições climatéricas e a situação atual que se viu com a crise, acho que foram superados todos os objetivos. O município de facto orgulha-se imenso pelo trabalho que o motoclube tem desenvolvido a este nível e por isso fazemos os possíveis para dentro dos nossos parques recursos apoiá-los. Vem de todo o lado apenas por paixão a este esporte, um passeio que já é conhecido como o Terremoto de Arcos de Alvês. Vimos de Paris e isto é uma maravilha. Apenas a chuva hoje, mas espero que vai-se passar tudo bem. É a quarta vez que venho. Há muitos principiantes, mas a top, estão todos a gostar. E prontinhos para arrasar com esta chuva? Tudo. Nós, a chuva não nos faz diferença. Uma comitiva enorme da Itália, com 12 participantes. Muitos grupos de França. Salientar, há um grupo que vem da região de Paris, que são 90 pessoas, só esse grupo. Temos gente de Luxemburgo, gente da Suíça, a menor comitiva da Suíça também. Mais uma edição de sucesso e para o ano, o Arcos TT está de volta.